Em casa com minha amante, assistindo o programa da Band Boa tarde, salve, salve galera O John John anunciou, tem furacão hoje eu vou Faça a visão, faça a visão Um comboio na área restrita, chamarote cheio de bebida Vem acompanhando as lindas e bonitas No palco tem uma rainha, é Priscila apresentando Por trás tem o rei do funk, feliz administrando Conhecido como paizão, lutando pra que tudo dê certo A palavra é perfeita na furacão, é o nosso pé Boa avenida, Brasil tá parada, há mil e cem que tem que ser de dia O sol batendo no camaro, ouvindo o FM o dia Vem, 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 vem Traz o uísque, compra o Chondon O ponte é milionário, equipe a Macedon Vem, 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 traz o uísque, compre o Chondon O ponte é milionário, equipe a Macedon Vem, vem, traz o uísque, compra o Chondon O ponte é milionário, equipe a Macedon Vem, 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 traz o uísque, compre o Chondon O bonde é milionário, equipe Armagedon Essa é a rádio Revolta Punk, eu sou o mais bolado que você já ouviu Em casa com minha amante, assistindo o programa da Band O John John anunciou, tem furacão hoje eu vou Um comboio na área restrita, camarote cheio de bebida Vem acompanhando as lindas e bonitas No palco tem uma rainha, é Priscila apresentando Por trás tem um rei do funk, feliz administrando Conhecido como paizão, lutando pra que tudo dê certo A palavra perfeita na furacão, é o nosso pé Boa avenida, Brasil tá parada, a milícia que tem que ser de dia O sol batendo no camaro, ouvindo o FM o dia Vem, 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 traz o uísque, compra um xondom O bonde é milionário, equipe Armagedon Vem, vem, traz o uísque, compra um xondom Vem, traz o uísque, compra um xondom O bonde é milionário, equipe Armagedon Vem, vem, traz o uísque, compra um xondom O bonde é milionário, equipe Armagedon Vem, vem, traz o uísque, compra um xondom